olá pessoal vamos agora para o segundo vídeo para uma série de tutoriais que eu falei falando sobre o uso do site do compas e nesse vídeo agora é vamos falar um pouco sobre o arquivo de configuração do site e antes de iniciar já queria começar sugerindo esse para que principalmente para quem está começando agora sugerindo dar uma olhada nessa estrutura sugerida pelo site aqui do saiz onde ele mostra como podemos organizar as pastas logicamente que não é necessário usar o mesmo nome de pasta mas você tem uma idéia aqui como de como organizar de melhor forma seu projeto de uma olhadinha aqui nesse post eu vou deixar o link na descrição do vídeo para ter noção de como deixar a projeto tranquilo para você conseguir manter a longo prazo vamos vamos agora dar uma olhada aqui no arquivo que eu mencionei no primeiro vídeo chamado config.rb é que a gente pode mexer nele aqui essa primeira variável aqui http path onde você coloca qual é o root do seu projeto normalmente pelo mesmo ambiente localhost apenas o barra é suficiente aqui você vai mencionar qual é o seu diretório de css aí pode ver aqui que esse projeto custam que a gente criou a o arquivo css já compilado está aqui dentro dessa pasta e qual seria o diretório dos arquivos saiz no caso coloquei os arquivos saiz aqui dentro poderia ter colocado o mesmo nível do do parque css se fosse o caso eu colocaria aqui só apenas saiz em vez de saiba css barra saiz e qual o diretório de imagem que que será usada como acesso dentro do seu css nesse caso eu criei uma parte mg aqui dentro do arquivo da parte css e qual seria o diretório javascript que mais um pouco abaixo a gente tem uma variável que está comentada que se chama output style que basicamente é que você vai informar que tipo de de saída você espera quando o seu css for compilado vou mostrar que é vocês no browser na documentação como é o que é que vai sair de cada de cada um dessas opções aí a primeira opção tem o nested que basicamente é uma é um css com indentação css mais bonitinho indentado para você conseguir visualizar o seu código tem o expanded onde você vai ter css expandido mas sem hidratação compact você vai ter tudo de todas as declarações em uma linha só e o compressed que você vai ter da forma minificada sem espaço tirando ponto e vírgula de necessários aqui no final do das declarações é isso aí essa propriedade aqui relative access ela é bem importante eu tive até um problema com ela quando eu comecei a testar a uso do do css de prática com com pés porque se você não ativa lá ele vai tentar apontar para as imagens de forma de um com rl absoluta basicamente vai tentar usar o http http e somado ao caminho que aponta para a imagem e tentar acessar ela de forma absoluta se você não tivesse a essa propriedade relativa acertes caso ela esteja trouva que você vai ter condições de apontar dentro do css é a arquivo de imagem de forma relativa que você vai conseguir fazer esse tipo de coisa se se essa propriedade não tivesse tudo provavelmente teria problema pois ele ia tentar colocar aqui o pf mas o o o o caminho o caminho setado aqui na propriedade url no atributo rl que a que a resultante alguma coisa como isso aqui que no final no browser você não ia conseguir ver a imagem no elemento que você desejava propriedade a variável line comments basicamente pra você conseguir rastrear alguns mostrar alguns comentários é de onde está vindo cada declaração que está sendo impressa no css assim colocado no css final vou salvar fio aqui pra vocês verem a diferença salvar esse config vamos rodar comando o outro o outro aqui nessa parte para a gente verificar o que eu tô querendo dizer com esse item rodar o comando com o pés votos ok tá rodando vamos agora aqui no css vamos salvar pronto aqui nós podemos ver que ele coloca cada para cada declaração ele diz de onde está vindo a modificação aqui ele diz que que essa declaração vem na linha certo do arquivamento css basicamente para lhe ajudar no momento de desenvolvimento você quiser saber onde modificar cada uma das declarações aqui no css final eu particularmente não uso não uso muito isso porque eu gosto de procurar as coisas pelo próprio firebug inspecionando o elemento e indo direto ao ao qual então se você quiser desativar você vai vir aqui e ativar essa colocar atribuir falsa essa essa variável line comments atribuindo vou parar aqui e reiniciar para que ele identifica modificação e agora vou salvar novamente e vamos ver agora aqui foi removido os comentários aqui que são mais comentários de ajuda no momento de desenvolvimento pode remover a qualquer momento então é isso basicamente essa é a proposta desse arquivo você pode configurar aqui de acordo com o seu projeto e fiquem disponíveis aí para comentar perguntar tirar dúvidas através do meu canal do youtube ou até mesmo através do meu twitter arroba ramon victor e até o próximo vídeo